E aí galera, passando aqui hoje de novo pra dar uma volta nas pacas galera, já tô aqui na reda, a carabina tá aqui ó, é a bima 336 e aqui embaixo galera, é a ceba, a ceba tá boa, já tá vindo já Vamos ver a mata galera, só esperando Tô trepado aqui já galera, se der alguma coisa eu volto e mostro pra vocês, beleza? Galera, quem gostar dos vídeos aí galera, se inscreve, deixa o like, pra fortalecer o canal, valeu? Se der alguma coisa galera, no final do vídeo eu mostro aí pra vocês, valeu galera? Se inscreva aí, deixa o joinha, se der alguma coisa aqui, eu vou ficar aqui até umas 11 horas da noite E se der alguma coisa eu volto aí e mostro pra vocês, valeu galera? É a esperinha de paca galera, vamos ver se vem Se vem aí depois eu mostro pra vocês no final, beleza? Se inscreva aí, 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 se